A CIDADE NO BRASIL Ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sane em suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. Agora, Henrique Cristo procederá com a dissertação e logo em seguida responderá às suas perguntas. Que o Pai seja com todos. No intuito de evitar repetitivas e inoportunas perguntas, meu Pai, Senhor e Deus, determinou que após invocá-lo, concedendo a bênção, proceda com a dissertação antes de responder novas questões. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das condenancias do Teu Reino, do Trono, do Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis Tu descobrem, Tu vêm. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua e Tua glória para Tua sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos apenas do princípio das dores que enunciei pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeitei o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo o meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando enquanto o sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te! Sou Henri Cristo, o filho do homem. Somente o demônio, herói expulsivo pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu o adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo Jesus, antigo e obsoleto, fizeram prodígios, enganaram, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-L-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou, prestou o sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se perdes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso, é injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me regeu. E quando os ai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque somos falo, que eu escuto do meu Pai que tem em mim. Que a paz seja contorno. Que vem a pergunta. Vamos então a primeira pergunta, que é de Tiago Joinville. Henri, em despertador, o Senhor disse que devemos agradecer o alimento antes das refeições, mas também disse que orar o Novo Pai Nosso já era o suficiente, ou antes das refeições devemos orar o Novo Pai Nosso? Pois, se eu disse para orar o Novo Pai Nosso, porque o ideal é fazer três orações, por exemplo, três vezes. uma antes de repousar para ter uma boa noite, no quarto com a porta fechada, outra de manhã ao levantar para ter um dia proveitoso, feliz, seguro, e no meio do dia, na hora de fazer a refeição, se antes ou depois, não é necessário fazer na mesa a oração, antes ou depois, invocar o Senhor uma vez para que o dia inteiro seja completo. Se alguém está em trânsito, meio-dia, e não pode fazer oração, não está num lugar adequado, até num banheiro pode invocar o Pai, se sentir necessidade. Agora, quanto ao horário, quanto à refeição, nem todo mundo pode, inclusive eu queria chamar a atenção, porque às vezes um filho meu está num restaurante, ou está num ambiente familiar, convidado, e nem todos sabem dele, da ligação dele com o meu Pai, Senhor Deus. Então, ele deve ser o mais discreto possível para não impor a eles o pensamento, a ideologia, o significado místico da vida dele. Não podem impor, essas coisas não podem impor, ninguém pode fazer, pelo menos não os que fazem parte do reino de Deus, não podem fazer proselitismo. Devem ser discretos, porque nem todos podem compreender a verdade. Eu já falei sobre isso há dois mil anos, que muitos serão chamados, e poucos os escolhidos. Então, não pode querer obrigar alguém a aprender a orar. Mas, quem quiser ter essa intimidade com o Altíssimo, a oração mais poderosa que existe, é o novo Pai Nosso, que meu Pai mandou ministrar, ensinar, e quem quiser conhecê-lo na internet. Em revisto.orgonverde, lá está disponível. Edson Cleide, Resende, Rio de Janeiro. Bom dia, Henrique. Qual batismo hoje é o verdadeiro, visto que me batizei em duas crianças diferentes? Estão vendo, minhas filhas, como estão negociando batismos? Batiza numa igreja, depois vai batizar na outra, depois na outra. Então, meus filhos, o batismo, os rituais religiosos, que hoje são ministrados, são necessários, sim, para preencher o vácuo da minha ausência. Então, eles precisam batizar aqui, acolá, mas não vale o batismo, o batismo que vale é o batismo de fogo, tá? Batismo em água, inclusive, aqui no Reino de Deus, formalizado pela Sous, só depois de muito tempo, quando a pessoa perde, porque não depende de... porque o batismo é para anular todo o vínculo com o mundo profano no que concerne as religiões idólatras, etc. Então, mas o importante é comungar com Deus, claro, inclusive, você quer se batizar, quer se limpar das energias negativas, não precisa nem vir aqui. Vai numa piscina, toma um bairro, mergulha no bairro, não vai, antes faz uma oração, vou pedir ao pai, que nesse momento, quando eu me jogar em água, que fique lá todo o vínculo meu com as coisas raras que fiz no passado. Pronto. Já está melhor assim do que ir batizar, ser batizado, para apertar um cabresco numa religião, numa igreja. Não estou proibindo. Quem quiser, faça o que quiser. Como eu disse anteriormente, digo sempre, eu estou aqui pelos descontentes. Quem estiver contente com sua religião, com sua igreja, deve ficar lá. Porque não chegou a hora, ainda não evoluiu o bastante para compreender o significado de minhas palavras, para compreender o que eu estou fazendo aqui na Terra. Quando chegar a hora, os filhos de Deus buscarão a verdade e a verdade os tornará livres. Igor, São Paulo. Deus criou Adão e Eva, certo? E depois nasceu Caim e Abel, certo? Se a humanidade é a descendência de Adão e Eva, rolou uma suruba depois. Porque Caim, Abel e Adão transavam com a humanidade e irmãs para gerar a humanidade? Ou isso também é uma metáfora? É também uma metáfora e ao mesmo tempo, não. Porque na verdade, naqueles tempos, meus filhos não tinham código de ética. Não havia código de ética. E quando não há código de ética, então, até hoje, os ateus, por exemplo, aqueles que não têm nenhum comprometimento místico, não se preocupam, exceto com as condições biológicas, com o perigo de haver um acidente biológico, eu sei de casos que irmão com irmão, etc. E tem até, na mitologia, a história de Jocasta com o Édipo. Então, existe, eu conheci, pessoalmente, pessoas que tiveram essa violação do código de ética. Então, tudo é relativo. Mas, a humanidade toda, eu queria aproveitar esta pergunta para ele, que ele fez, que Adão e Eva, primogênios de Deus, etc., que foi o reconhecido, mas na mesma ocasião que Adão e Eva juntaram-se e moveram a prole, num outro contexto, numa outra dimensão da Terra, outros macacos evoluíram e também chegaram ao status físico, físico de homem, de ser humano. Então, aí seriam irmãos de Adão e Eva. Essa é uma polêmica, uma controvérsia, que um dia vai dar muito pano para a manga. Mas eu tenho que ser, sim, ser autêntico, eu que vos falo, que sou o primogênio de Deus, ninguém é obrigado a crer, isso não é lucro nenhum para mim, porque, ao mesmo tempo, eu sou forçado a dizer, para quem quiser se chocar, que se choque, eu sou a primeira ameba, que veio da água, o primeiro réptil que rastejou, e, por último, o primeiro macaco que veio sem rabo, para os que estudam da ciência, façam suas reflexões. Mas não tem nenhum lugar escrito, nem está previsto, que quando isso aconteceu comigo, foi meu Pai Senhor de Deus, que na sequência, me ensinou lentamente, o que se passou comigo, há milênios. não tem nenhum lugar previsto, que foi proibido pelo Altíssimo, que outros macacos, que outros répteis, deixassem de rastejar, e virassem macacos, para depois formar a humanidade, num todo. Daí a razão pela qual, existe uma grande controvérsia, no que concerne a antropologia, e ninguém, a biologia, ninguém nunca vai conseguir, nem contradizer o que estou falando, nem tampouco provar, porque o tempo, o lapso de tempo, de milhares de anos, separa-nos, separa-nos, desses dias que estou falando, lá atrás. Meu Pai me mostrou, no jejum, e depois do jejum, o passado. Por isso que eu falo, com veemência, com segurança, porque ele me mostrou, como é que funcionou a coisa, como é que ocorreu a evolução, e que depois veio, inspirar, meu Pai veio, depois mais tarde, inspirar, o filósofo Anachimandro, há milênios, lá na Grécia, para respaldar, o que estou falando, e mais tarde, aqui na América do Sul, o Darwin, veio confirmar, possivelmente, o próprio Anachimandro, reenganado, confirmar o que Anachimandro, falou, na Grécia Antiga, e que o meu Pai, me revelara, sobre, minha origem, etc. Agora, é claro, é muito mais prático, para os que preferem viver, só na base da fé, achar que tudo isso é um absurdo, não raciocinar, eu estou falando com seres raciocinantes, com seres eretos, eu estou falando, e raciocinantes, porque eu não, em que pese eu amar todas as criaturas que se mostram sobre a Terra, mas eu compreendo que eu não serei compreendido pelos quadrúpedes, pelos que não andam ereto, e nem tão pouco tenho a esperança ou ilusão de ser compreendido pelos seres que não raciocinam, inclusive, é normal eu não ser compreendido, a Doen Lange já aconteceu isto, e eu não consegui agradar a todos, não consegui ser compreendido por todos, e quero aproveitar o ensino dessa, para ter uma compreensão, para dizer, que esses tempos, eu tenho recebido reclamações de internautas, que dizem que eu raciocino muito rápido, que falo muito rápido, que tem dificuldade de compreender, às vezes, uma palavra ou outra, então eu vou me policiar, meus filhos, eu vou tratar de me policiar, e vou fazer o possível, para falar mais pausadamente, para ser compreendido, de preferência, pela maioria, porque é meio reclamações, tem reclamação de alguém dizendo que eu cocei minha cabeça, minha cabeça de carne e osso, de repente eu tenho que coçar, sem ideia, mas tudo bem, eu vou me policiar, só não posso garantir, que se não vou ter, a vez eu vou coçar minha cabeça, que ela é, de carne e osso, até para mostrar, que eu não sou uma estátua, estou aqui, carne e osso, meus filhos, façam suas perguntas, meu coração cheio de amor, reporto da parte do meu pai, as respostas, podem ficar à vontade. LK, Rio de Janeiro. Olá, sou do Rio de Janeiro, gostaria de deixar minha pergunta ao Ingrid. Ingrid, até pouco tempo, toda vez que alguém questionava o fato de o Senhor ser a reencarnação de Jesus, o Senhor brigava, gritava, xingava, etc. Hoje percebo que está mais sereno, que não liga quando questionam, apenas diz, ninguém é obrigado a crer. Isso foi uma coisa espontânea, ou foi ideia de alguma assessoria? Não, minha filha, isso foi o tempo, o meu prezado aliado, que me ajudou, porque, vejam bem, eu respondo bem a tua pergunta, espero que conclusivamente. Há trinta e poucos anos atrás, em breve eu vou mandar editar, fazer um pequeno documentário, já mandei, só que em breve ser exposto, porque esse ano que começa é o ano da descoberta. E já me chegam agora filmes, antigos sobre mim, assim, documentários, uma fita aqui, outra lá, de coisas que aconteceram nos anos 80. Então compreenderás a tua pergunta, que, como eu mesmo falei dois mil anos, que quando eu voltasse, eu seria rejeitado por minha geração. Lucas, capítulo 17, versículo 25 a 35, que eu seria rejeitado, e está se cumprindo ainda, já está no finalzinho. Então lá no passado, lá atrás nos anos 80, 81, eu passei por umas situações bem constrangedoras, que me obrigaram a exercer uma autoridade acima do que se espera de mim. E ainda assim, muitas vezes, olha, eu vou citar um exemplo, eu estava falando ao povo, aqui em Brasília, na praça da TV, em 81. Eu sinto um exemplo, está até escrito no livro Despertador. E daí, onde eu mora, convocaram o povo, tinha 5 mil pessoas comigo ali, quando cheguei lá, o único lugar adequado, que eu vi que eu podia subir para falar ao povo, considerando que tudo pertence ao meu pai, foi a cabine, o teto da cabine de um caminhão, que estava lá. Subi, e de lá comecei a falar ao povo. Quando eu estava no ápice de um sermão, o dono do caminhão veio por trás, e me empurrou. É claro que o povo me acolheu, e caí no braço do povo. E daí os policiais presentes disseram, agora, deixa, eu disse que estava indo embora, agora nós queremos te ouvir. Foi quando o meu pai mandou proferir a parábola do rei, que está no livro Despertador, uma parábola muito chocante, e a maior parábola que eu proferi. Muito bem, isso foi em 81. Então, tem as ideias, ontem mesmo, estava olhando aí, me mostraram um filme, lá de São Paulo, do homem de sapato branco, uma coisa muito chocante, que aconteceu lá, que futuramente vai ser juntada a outros filmes. O ano da descoberta, que é o ano que vem, onde começará a ser descoberta a verdade, porque eu disse a dois mil anos, que ninguém consegue esconder uma lâmpada debaixo de uma cama, claro, eu falei uma linguagem mais antiga, e tampouco esconder uma cidade no topo de uma montanha. Então, a verdade vai ser descoberta, ano que vem, é o ano da descoberta, entende? Esse foi o ano do despertar, e olha quantas coisas aconteceram, quando se despertaram, eu tive que até ir lá no Supremo Tribunal Federal, falar, pedir ao pai lá, que despertasse a cabeça dos juízes, pedir ao meu pai lá, então, agora esse ano que vem, é o ano da descoberta. Então, daí ela compreenderá, essa indagadora, que, por que que agora, tudo é diferente. Naqueles tempos, eu ainda estava lá em Curitiba, sediado lá em Curitiba, num pavelão organizado, mas era uma espécie de pavelão. E daí, meu pai me transferiu aqui para Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, onde é a sede dele, oficial, definitiva. Então, tudo mudou para mim, entende? Então, por esse motivo, eu posso, sim, falar, dentro do possível, é claro, mas tranquilo. Eu estava falando isso hoje de manhã, para os discípulos, quando eu assisti a uma matéria, que saiu no jornal aqui, da parte de Brasília, que quando chegar a hora, que eu tiver certeza, que ninguém vai me interromper na televisão, eu vou poder falar serenamente, responder as perguntas, mas ainda estou acostumado, se o sonho, começo a responder uma pergunta, alguém me surge como uma outra, mais capriciosa, e me impede a desmanear. Agora, aqui na casa do meu pai, não. Aqui eu posso responder contente, porque, afinal de contas, aqui, o canal, quem ele diz na web, quem ele diz na TV, é disponibilizado pelo meu pai, para ele falar tranquilamente. Tem gente que até não gosta muito, que eu me explique detalharmente, mas aqui é a casa do meu pai, tem toda a minha parte, se ela tiver alguma dúvida, ainda que faça. Leandro Stanilau, Rio de Janeiro. Inri, a linhagem sanguínea da elite global é real? Engraçado, é interessante observar, essa pergunta que ele fez, porque veja bem, meus filhos, o que quer dizer elite? A elite, na minha visão, etimologicamente, significa, os que estão no topo, na minha visão, os que conseguiram, chegar ao topo, da sociedade. Então, vejam bem uma coisa, pessoas que agora, são ricas, mas não são aceitas, como ortodoxos, no topo da elite, porque vem de origem, digamos, muito de baixo, os emergentes, tipo, eu não vou nem citar nome, mas tem aí, vocês conhecem, pessoas da televisão mesmo, que compraram até algumas emissoras, mas que socialmente, eles são, de uma forma, venada, discriminados, pela elite dominante. Muito bem, mas, essas pessoas, que vieram, de lá de baixo, emergir, e ficaram ricas agora, que elas não são bem vistas, pela elite dominante, daqui uma década, daqui um século, meio século, de geração em geração, os filhos desses de agora, por mais que tenham obtido, as suas riquezas ilicitamente, daqui uns, menos de um século, a maioria deles, já consegue ser, integrante da elite dominante, obterão títulos universitários, obterão, enfim, vão subindo, até chegar, daí, a década passada, o século passado, ninguém mais lembra, quem era a elite, alguns, continuam, remanescer, mas, tem uns que, é só homem, morre, e daí, a elite dominante, passa a ser, aqueles, que estão no poder, exemplo, vou citar um exemplo, assim, muito recente, na, na política, na Líbia, por exemplo, a elite dominante, durante os 50 anos, que passaram, era, dos amigos, do cadáver, agora, foram rebaixados, elite dominante, aqueles, que eram vistos, como marginais, que são, elite, é isso, quem quiser, contradizendo, pode, mas, pelo que eu analisei, no meu estudo, eu sou teodidata, estudo de sociologia, antropologia, biologia, e, principalmente história, cheguei a esta conclusão, que deve ser, ligeiramente, da conclusão, dos acadêmicos, porque, a formação acadêmica, a vitória acadêmica, diferencia, ligeiramente, mas, tudo bem. Hélio, Curitiba, qual a finalidade do jejum, e quando deve ser feito? Depende de quem, adota o jejum, você pode fazer um jejum, coisa muito difícil, para os que estão, carregando, muito de tecido adiposo, é difícil, dizer, vou ficar uma semana sem comer, ou um mês, hum, mas a gula, e tal, esses jejum, assim, que seria, somente para a saúde, é uma coisa, e é mais difícil de fazer, o jejum mais fácil de fazer, é mais fácil, que eu digo, menos difícil, aquele que tem, objetivo místico, o jejum feito, para um indivíduo, transcender, aí ele tem a fuga, força da vontade, mas que é, contrabalançada, é agredida, é, tem que enfrentar essa força da vontade, a força das trevas, que não quer que ele faça, então tem vários tipos de jejum, agora o jejum, saudável mesmo, o que que, aconselho ninguém fazer um jejum, de 30 dias, 20, não, começa com três dias, ou talvez com um, aí a pessoa logo desiste, mas com três dias, e quando tu estiveres rejuando, fique sabendo, que até aquelas comidas, que tu desprezavas, que tu não queria nem ver, começam a ficar deliciosas, o espirito das trevas, que colocam uma esteira, na tua frente, na tua tela mental, destilam uma esteira, uma esteira de comidas, que tu, nunca quiser comer, vamos supor, aqueles que não gostam de comer verdura, quando tu estás jejuando, ai, uma alface, uma cenoura, que delícia, passa aquela esteira, na frente, e vai lá, eu penso, para o jejum, tem que ser muito perseverante, tem um tipo de jejum, que eu recomendo, para aqueles, que querem jejuar menos, para fins místicos, e até de saúde, eu recomendo primeiro, fazer um jejum, de três dias, só de uva, olha só, interessante, tu fica comendo, só uva, mas o primeiro dia, tem que fazer, esse jejum, perto de um banheiro, porque a uva, começa, a higienizar, as tripas, o teu intestino, e vai botando, tudo para fora, a sujeira, agora depois, se conseguir, jejuar, três dias, lá pelo segundo dia, você não quer, nem ver uva mais, então, por isso, que o jejum, dá certo, aí, lá pelo terceiro dia, no máximo, se comer, ele é um caso, mas só tem que ser, determinado, jejuar, trabalhando, já é complicado, tem que se pegar, aproveitar as férias, onde não é folha, aí vai fazer o jejum, eu fiz todo tipo de jejum, que me ocorreu, fiz de uva, de três dias no México, foi lá que eu descobri, esse jejum, mas fiz muito jejum, a água, então, que é o jejum mais saudável que tem, e que eu não recomendo para pessoas com mais de 60 anos, recomendo fazer jejum, só quem é mais jovem, e tem que ser determinado, porque durante o jejum, os espíritos das trevas vão te mostrar comidas, onde tu não imaginas, são capazes de mostrar, eu tive um caso, quando estava jejuando na França, em uma floresta, que os espíritos das trevas me mostraram, uma enorme plantação de maçã, assim, a um quilômetro dali, eu fui conferir para ver se era verdade, e ela, olha, olha, você não tem ideia, de como os espíritos das trevas, atormentam, durante o jejum, mas aquele que perseverar até o fim, será vitorioso, então, o jejum é, agora, às vezes, o médico recomendava, agora mesmo, eu tenho um amigo aqui em Brasília, que está obrigado a jejumar três dias, hum, jejum de bebida alcoólica também, só porque ele tem que fazer uns testes, lá no Ministério do Meio Ambiente, e tal, que ele, foi, então, ele tem que passar por esse processo, imagine ele, que gostava de tomar cervejinha, ele diz que não pode, eu estou só irmão, eu estou até solidário com ele, tá, é, então, mas ele vai, há de vencer, né, meu filho, né, então, tá, vejam bem, minhas filhas, quem quiser jejuar, mas faça uma coisa consciente, jamais jejue, só porque, queres pagar pecado, porque, tens que criar a consciência, mas se tu queres jejuar hoje, queres ter, não, tem que amadurecer, ter ideia no teu cérebro, tem que preparar o teu cérebro, para o teu neurosistema, ele tem que ser preparado, para ele pedir que chegue a essa hora, esse dia, aí, aí sim vai dar certo, aí tu consegue, mesmo que você, como deixar de fumar, o indivíduo chega, e diz, ah, eu queria deixar de fumar, eu digo, não podes agora, como não, não, agora não podes, só daqui a três meses, se queres mesmo, aí tu volta para mim, daqui a três meses, daí eu vou te instruir, porque quando ele deixa de fumar, na hora, por ímpeto, depois ele tem a recaída, então se ele tem um processo de espera, uma conscientização, por que vai deixar de fumar, não porque é pecado, e se ele faz mal, para o meu sistema, faz mal para a saúde, etc, etc, para o pulmão, aí três meses, pensando nisso, aí quando ele vem, ele vem com força total, e nunca deixar de fumar, ou deixar qualquer vício, só porque é pecado, não, tem que deixar, porque amas teu corpo, queres teu corpo, tem a saúde, diminui a comida, porque é pecado, também não, tens que diminuir a comida, porque tu te amas, tu queres, não queres carregar, um monte de comida, junto aonde tu vais, que não há de sentar na mesa, e comer, aquela pizza, aquela comidinha deliciosa, não é meu filho, uma delícia, só que quando tu vai em um banquete, ou quando tu vai em público, quem te vê carregando, aquele monte de graça, aquele enorme ponto de referência, não sabe como é a boa comida, que tu comecei naquela hora, não, aí tu só tem que carregar, aquela pança enorme, entende? E os que te veem, não sabem, como foi delicioso, aquele prato, que tu comecei lá atrás, então pense bem, você tem riqueza, você pode ter um belo automóvel, uma bela casa, mas quando tu vai ter que apresentar, em algum lugar, tu não pode levar tua casa, com piscina, teu automóvel, tua rede de supermercado, não pode levar nada disso, tu leva o teu patrimônio único, o único que é teu mesmo, enquanto está na terra, que é teu corpo, aí tu chega lá, e de acordo com o teu corpo, tu vai te denunciar, a tua sagacidade, a tua sapiência, entende? É isso, esse assunto, eu não vou falar mais do que, até porque, tem pessoas que podem até ficar meio zangaros, mas eu digo, eu só falo disso, porque eu posso ajudar, qualquer pessoa, que quiser, por perder peso, se liberar do excessivo, tecido adiposo, pode falar comigo, que eu ajudei, é difícil, é, mas eu posso ajudar, porque todo o segredo está na mente, eu não, psicosomático, eu ajudei, já ajudei muitas pessoas, muitas, tenho todos, eu ajudei de graça, nada, isso aqui, eu não sou psicoterapeuta, não tem, não, eu ajudo, ensinando, o caminho, metafísico, o caminho, da luz, conforme o meu pai mandou, que eu devo ensinar, tenho toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é de José Sácio, São José dos Pinhais, bom dia, mestre, pode nos explicar este versículo? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Muito interessante, ele me faz a pergunta, e até aproveito ela para dizer, todos os que me ouvem, que todas aquelas perguntas, do que falei do Iminato, que ficam na dúvida, às vezes, é uma metáfora, podem perguntar, que eu explico, essa é a minha missão, meu pai diz que aqui eu estou justamente cumprindo o que eu prometia do Iminato, e eu tinha muitas coisas a dizer, mas nem todos poderiam compreender, então falava em metáfora, em parábolas, mas agora estou aqui para explicitar, então quanto ao, não atireis aos porcos as vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo, para que não suceda, que calcando-os com os pés, se voltem contra vós. primeiro, os porcos e os cães, que eu me referia a do Iminato, eu sei que isso é do Iminato, mas estou me referindo a bípedes, bípedes seres humanos, com aparência humana, que se comportavam como porcos, como bem diz até, como chanchas, e os que se comportavam como cachorros, já vou explicar também sobre isso, me lembra se eu não me lembro, explicar por que calcando-os com os pés, mas vamos lá, porque eles se comportavam, eu via eles, por isso que eu dizia para o meu, não deis aos cães o que é santo, nem aos porcos as vossas pérolas, que eles se comportavam, quando um discípulo meu falasse igual, que hoje em dia, alguma coisa santa que eu me refiro, são a sabedoria, a luz que vem do Pai, todas as coisas que eu ensino da parte do Pai, são ensinamentos sagrados, santos, então quando alguém, um discípulo meu falava com um desses, com a dúpide disfarçado de bípedes, ele reagia fulminantemente, e calcando-os com os pés, e o volo de contra-voz, significava que ele pegava aquilo, que o meu discípulo falava, e distorcia contra ele, contra o discípulo e contra mim, e isso acontece hoje em dia também, então, não adianta perder tempo, com pessoas, poucas pessoas que não querem saber, com fanáticos, hoje em dia, se você falar com fanático, mais terrível ainda do que a outra hora, então, você identificou que o indivíduo é fanático, para que você vai falar com ele? Porque eu recomendo atualmente aos meus discípulos, que não fale com ninguém, meus discípulos e meus seguidores, exceto se forem abordados, e quando abordados sobre assunto místico, e que ficam se sabendo em um ambiente familiar, que alguém é meu seguidor, só respondem muito lacunicamente a pergunta, mas nunca tentando converter, convencer alguém, nunca, porque, inclusive, não é bem-vindo ao reino de Deus, os convertidos, meu pai, não aceita no reino de Deus, um parafuso, uma barra de ferro, que vira um parafuso, converter, é isso, torna o meu mecânico, pega uma barra de ferro, e faz dela um parafuso, os filhos de Deus, não se deixam converter, nunca, jamais, os filhos de Deus, tomam consciência, buscam saber da lei de Deus, depois que são despertados para a minha identidade, eles querem saber quem sou, querem saber o que eu tenho a ensinar, daí levam em conta tudo o que eu falo, não porque acreditam em mim, acreditam, sabem quem sou, e daí sabem que o que eu falo é verdade, daí creem no que eu falo, então não dê aos cães o que é santo, nem aos pórtos das vossas pérolas, para que não suceda que calcamos, calcamos com os pés, calcamos com os pés, significa rebaixar, os pés estão lá embaixo, rebaixar o que tu ensinava para ele, entende, e depois, na hora que tu fica impactado, com o insulto, aí ele volta-se contra ti, e daí tu fica muito mal, então evitar isso, evitar essa curiosidade, esse confronto, porque meu pai disse que não precisa de ninguém que creia nele, ele não precisa de ninguém, tanto é que ele me instruiu para até tratar muito bem os ateus, ele disse ao Senhor, que crer em Deus, é muito pouco, porque tu crer de manhã e de tarde, deixa de crer, ele disse que, no caso dele, o que cada um deve ter, é adquirir, com a graça dele, é a conscientização, compreender ele, que é onipresente, onisciente, onipotente, e daí o restante vem por acréscimo, por isso que eu falei do irmão, busquei o reino de Deus, e sua justiça, e todas as outras coisas, vão ser acrescentadas, quando descobres Deus, mas como descobrir Deus? Fale, não precisa nem falar comigo, olhe no espelho, se tu olhar no espelho, e vês, tem dois olhos na frente, ou puxar, e que eles estão vivos, percebes que tu estás vivo, que tu te moves, que tu andas, que tu falas, então percebes a presença dele, porque ele é onipresente, que ele que vivifica cada célula do teu corpo, e cada partícula do teu sangue, a ausência do Senhor, na pontinha de um dedo teu, ele é necrosa, apenas a pontinha de um dedo, que o Senhor te ausente dali, porque alguma coisa fizesse por merecer, necrosa, então lembra-te sempre, que o Senhor teu Deus, o Criador Supremo, o único ser em criar, o único e eterno, o único ser digno de adoração e veneração, é em ti, ele que te dá vida, ele que te faz mover-te pela terra, quando há dois mil anos, disse, quem me vê, vê meu pai, muitas se ofenderam, mas ninguém me perguntou, se quem visse, os meus discípulos, também via meu pai, quem me vê, vê meu pai, e quem se olhar no espelho, vê meu pai também, porque ele é onipresente, ele é que dá vida, então é a ignorância, a arrogância, a ignorância, que impede as pessoas, de me questionar, suavemente, o que queria dizer isso? Não, logo ficavam bravos, logo ficavam desesperados, quando dizem que eu era mais antigo que Abraão, então quiseram jogar pedra em mim, ninguém perguntou para mim, por quê? Olha bem, por que tu te dizes antes de Abraão? Se perguntar, Deus explicaria, mas não, Abraão, nosso pai, já com 50 anos, quando morreu, e tu não tem nem 50, não, tu nem tens 50 anos, e tu dizes mais velho que Abraão, só isso, a ignorância, causa uma revolta, a ignorância, e a soberba, o orgulho, o orgulho gerado pelo fanatismo religioso, é terrível, é letal, então, tudo segredo está em perguntar, o porquê das coisas, por que que tu te dizes, mais antigo que Abraão? Aí eu responderia, porque eu era o primogênio de Deus, mas não era nenhum lucro, que eu era o primeiro macaco, que veio sem rabo, aí adiante explicaria, mas quem disse que alguém poderia compreender isso naquela época, se agora são poucos os que podem, então, então aí está, não atirai as vossas perugas aos porcos, não deia aos cães o que é santo, para que não suceda que calcando com os pés, se voltem contra vocês, calcando com os pés, ou seja, rebaixam a tua afirmação, mística, quando tu for falar com o porco, ou com o cão, entende? E quando, não vem dizer, ah, mas Jesus era bonzinho, Jesus, invocando meu nome obsoleto, nome antigo obsoleto, Jesus era bonzinho, Jesus não falava, não xingava, será que não era uma xingação, será que não era uma xingada boa, chamada de porco, porco, hein, ou cão, alguém que não estivesse preparado, para entender o que eu falava, pensai um pouco, ah, mas Jesus era bonzinho, inclusive de outra face, Jesus, e quem foi que falou, sempre invoca o meu nome antigo e obsoleto, e eu digo o meu nome novo é Ingrid, esse é o meu nome, quem invoca o nome antigo, fica porco, então, quem foi que falou, se não fui eu, quem falou, e está na Bíblia escrito, geração de bíboras, quanto tempo ainda terei que ficar entre vós? Quem falou isso? Ou por acaso eu falei para as cobras? Por acaso eu falei para as cobras que rastejavam sobre o ventre? Não, eu falei para bípedes, que estavam disfarçados em humanos, mas que se comportavam como seres bestiais, então vejam bem, que vos enganaram, conforme eu mesmo anunciei que eles iam me enganar, eu disse, ai, vigiai que ninguém vos engane, porque muitos viram em meu nome, Mateus 24, versículo 5, farão prodígios, e os lobos, em Pela de Oveira, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, Jesus, e obsoleto, e fizeram os prodígios, então, volta a dizer, não percam tempo, tentando falar das coisas que eu ensino, para aqueles que tenham as orelhas entupidas, de conteúdo intestinal, não percam o tempo, fale, respondam, só quando perguntam, e sempre com prudência, para não gastar as vossas energias sagradas, jogando pérolas aos porcos, e não dar cães aos cães do que são, espero que ele tenha me compreendido a pergunta, se tiver alguma dúvida, eu quero deixar claro também, que alguém quiser fazer pergunta, eu posso explicar, por que eu disse, que é mais fácil, um camelo entrar no orifício de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, posso explicar tudo isso aí, com o tempo, vamos perguntar aquelas coisas, que não compreenderam, aquelas coisas, que não compreenderam, então, nem aulas bíblicas, nem nada, que eu lhes explicarei, de forma racional, que poderei sentir, em vosso neurosistema, aqueles que querem a verdade, sentirão o neurosistema, que é aí, que está chegando a verdade, David, diz Boa, os povos selvagens, isolados do mundo, desaparecerão com a eclosão nuclear, não terá depois, ninguém vivendo no mundo, nessas condições, todos viverão em civilização, ou continuará a haver selvagens, vivendo do mesmo modo, nas florestas? Sabe, meu filho, respondendo sobre selvagem, é uma questão biótica, que os indígenas, que são chamados de selvagem, se você analisar no âmbito da antropologia, da biologia, se você analisar historicamente, chegarás à conclusão, que ainda não sabes quem são os selvagens, e quem são os civilizados? é uma questão de cultura, e selvagem está, muito bem, mora na selva, tudo bem, por conta desse termo, selvagem, por morar na selva, mas sempre quer dizer que selvagem, são pessoas ignoradas, que são isso e aquilo, mas depende de analisar a cultura deles, os selvagens, que você chamar de selvagens, que o descobridor da América, pensou que eram indianos, da Índia, que por isso se tornaram índios, com a pecha de índios, eles são pessoas de uma cultura diferente, também que tem uma maneira diferente, só foram muito ingênuos, quando os brancos chegaram aqui, eles acreditaram nas novidades, os brancos acabaram sucumbindo, sendo dizimados, mas eles têm uma cultura diferente, eles têm uma cultura asiática, milenar, então eles têm uma origem, não nasceram da, sabe, não brotaram da mão inteira assim, sem significado, eles têm uma origem cultural, sim, eles têm um idioma deles, só que com o tempo, com a invasão e a predominância dos ocidentais, dos invasores, algumas culturas chegaram a ser extintas, vai lá em Machu Picchu e veja, que coisa maravilhosa, que cultura que eles tinham, como é que eles construíam lá, como é que eles viviam em sociedade, com o regime deles, sem se questionar se estava correto, o regime deles ou não, mas era uma cultura, eles tinham um local onde eles adoravam o sol, por acaso, por que chamá-los de ignorantes, se os cristãos guardam o domingo, para adorar o sol, porque a origem do domingo, vem da adoração do sol, é ou não é, quem quiser estudar, vai estudar a história, como é que mudaram o sábado para o domingo, para adorar o sol, como é que se diz mesmo? Sante, não, não, só ler, como é? Diassole, como é? Diassole, é, a linguagem, eu até tento, por nada de gravar, porque eu abomino isso, eu abomino, que mudaram o santo dia do senhor, que é sábado, para o domingo, por ordem do imperador Constantino, então, quer dizer, é uma questão de cultura, meus filhos, não dá para culpar os índios, por eles adorarem o sol, na cultura deles, uma vez que os ocidentais apenas mudaram o nome, do solo, mas, continua sendo o mesmo solo, porque o solo é um sol, entendeu, meus filhos? Uma questão de cultura, pode vir. Edinho, São Paulo, Inri, eu segui a igreja dos mórmons, por muitos anos, e deixei de seguir, por não aceitarem doutrinas falsas, que eles pregam, você acha que Deus trabalha com coisas secretas, apertos de mãos secretos, senhas secretas, como os mórmons praticam? Não seria isso anticristão e antibíblico? Deus e as coisas de Deus são simples, os homens é que complicam, os homens é que criam senhas, nada contra, para esconder seus segredos, ocultam coisas, como ocultaram, dois mil anos, minha identidade, conseguiram, durou dois mil anos, mas por que Deus permiteu? Então, se ele pergunta, se Deus trabalha com senhas secretas, Deus não usa isso, não trabalha, mas ele tolera, porque é bom que tenham consciência, da majestade, da incomensurabilidade de Deus, da inefabilidade de Deus, que ele não precisa de nada, nem de ninguém, ele não precisa que compramos a lei, ele não precisa que sejamos honestos, nada disso, quem precisa disso somos nós, porque ele é tão majestoso, e é outra coisa, ele não castiga diretamente ninguém, nunca, isso é uma força de expressão, até na Bíblia está escrito que ele castigou, mas é força de expressão, é que ele criou leis tão perfeitas, que a lei que ele criou, por ser tão perfeita, ela te dá, transforma, os teus atos ilícitos, em látego, para te açoitar, os atos que tu praticas, ilicitamente, face a lei divina perfeita, eles promovem, eles criam o teu próprio chicote, para te chicotear, não só as nádicas, então parece bem, que Deus, imagine eu, é por isso que eu fui ateu, até 1979, porque eu era profeta de um Deus desconhecido, uma vez que eu não aceitava, esse deusinho que castiga, esse deusinho que cobra, não, eu fiquei, eu falava que o cosmos era meu pai, e eu ouvia a voz poderosa, dentro da minha cabeça, que eu não sabia de quem era, só em 79, quando jejuei, que ele se revelou para mim, que eu passei a dizer, que eu sou o primogênito, porque ele falou lá em São André do Chile, então, quer dizer, agora, pensar, que Deus castiga, não, não, ele é tão perfeito, ele tem um discurso na Bíblia, que é metafórico, por exemplo, tem uma parte, em que ele diz assim, em Levítico, mas, quero deixar claro, que ele está generosamente, misericordiamente, mostrando, como funciona a lei, e a reação da lei, face de desobediência, citei, cito exemplo, Levítico 26, Eu sou o Senhor, o vosso Deus, não fareis ídolos para vós, nem imagem de escultura, para adorar-lhes, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, guardai os meus sabros, se andares conforme os meus preceitos, se guardares os meus mandamentos, e os praticares, eu vos daria chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto, e as árvores se carregarão de frutos, comareis o vosso pão, a saciedade, e habitareis na vossa terra, sem temor, se, porém, me não ouvirdes, e andares caminhando contra mim, eu procederei contra vós, e com furor inimigo, visitarei-vos prontamente com indigência, vos castigarei com sete pragas, por causa dos vossos pecados, até o ponto de comer a carne de vossos filhos, destruirei os vossos altos, quebrarei as vossas estátuas, e vós caireis, nas ruínas de vossos ídolos, e a minha alma vos abominará, disse, mas ele diz isto, agora, aí é que tem que interpretar metaforicamente, ele interpretou misericordiamente a lei dele, que é eterna, então vou traduzir isso, dentro do possível, vou traduzir, quando ele diz assim, se andares nos meus preceitos, eu vos darei a chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto, e as árvores se carregarão de frutas, comereis o vosso pão na saciedade, e habitareis na vossa terra sem temor, se porém me não ouvirdes, nem para assustar ninguém nem para assustar ninguém, nem para assustar ninguém, como se ele fosse inimigo, não, ele explicou como a mãe natureza reagiria face a vossa atuação na terra, então se tu invocas o pai, ele te dá a chuva no tempo certo, ele te abençoa, e tua casa estará sempre farta, tuas crianças crescem com sabedoria, e se alimentam naturalmente com o fruto que a mãe terra dá, mas se tu a pedes, em vez de pedir para ele, por ignorância ou não, tu pedes para uma estátua, não é que ele vai te castigar, e sim que ele não ouve, daí eu não atendo o teu pedido, de comida, de bênção, de segurança, de paz, e a gente trata por ser cego, não pode ver a miséria do povo, por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo, e por ser muda, não pode interceder, junto ao meu Pai, Senhor e Deus, a favor de quem quer que seja, então daí a desgraça, chuva no norte, e as estátuas, eu não vi nunca uma estátua passear de helicóptero, dar uma vistoria, ver o que está acontecendo, quando dá essas enchentes, essas desgraças, então o poder cósmico, deveis invocar o poder cósmico de Deus, o poder de Deus, deveis invocar ele em vossas necessidades, então se saísse de casa, sem confiar nele, o teu medo de acidente, vai te provocar acidente, se tu saísse de casa, sem confiar no Senhor, teu Deus, você pode sim ser vítima de uma barra perdida, e se tu confias nele, pensa nele, confia-se, ora-se, e unicamente para ele, como eu lhes ensinei, no quarto, com a porta fechada, eu falei, não tem ninguém relatar em tempo, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, ele vê o que se passa e te abençoa, Mateus 6, versículo 6, e hoje em dia, até é perigoso ir nas igrejas, pode ver, eu vi recentemente na mídia, um cidadão foi assassinado, dentro da igreja, então, rezar em casa, lembra do que eu falei há dois mil anos, eu sou o mesmo meus filhos, continuo, recomendo a mesma coisa, ora no teu quarto, fechada a porta, ele vê o que se passa e te abençoa, se eu fosse, como aqueles que eu anunciei em Mateus 24, versículo 5 e 24, que vieriam no meu nome, então eu diria, venho rezar aqui, não, não estou mandando ninguém vir rezar aqui, aqui eu recebo, só os filhos de Deus, que vêm para matar a saudade, para renovar a bênção, mas não para vir rezar, ninguém precisa vir rezar aqui, aqui na sede do Reino de Deus, e eu não vou, nunca vereis eu, em Recristo, construir uma igreja em algum lugar, para botar cabreja em ninguém, eu sempre insistirei, fazem mais de 30 anos, esse ano comemoraram 30 anos, da instituição do Reino de Deus, sobre a terra, formalizada pela SOS, e eu sempre disse, repito, orar no quarto, com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6, tem 30 anos, esses 30 anos, falam por mim, que se eu estou 30 anos, ensinando a lei do meu pai, e não mandei construir nenhuma igreja, não mandei botar cabreja em ninguém, agora, eu estava com 33 anos, quando eu fundei a SOS, faça um cálculo, dia 28, fevereiro de 82, eu reencarnei, dia 22 de março de 48, com 33 anos, eu fundei a SOS, que nasceu dentro da Catedral de Belém, e, esses anos todos, minha luta incessante, é só ensinar os filhos de Deus, a se coadunarem com a lei de Deus, os meus discípulos e seguidores, no que concerne ao reino de Deus, são voluntários, não demandam salário, tá, por quê? Porque eles têm consciência da lei de Deus, que eu ensino, e a vida começa, qualquer pessoa que segue a minha instrução, onde ela estiver, ela é diferente, ela sente uma segurança, uma alegria interior, como até mandei uma lista de amigos esses dias, que aqueles que confiarem no Senhor, poderão vislumbrar o Éden, em seu fórum íntimo, mandei para os meus amigos, mandei isso, falando sobre o fim do mundo, que não aconteceu, porque era uma interpretação equivocada, né, e quero dizer, que esse ano que se inicia, é o ano da descoberta, em que muitas coisas que estão ocultas, debaixo do tapete, vão aparecer, é o ano da descoberta, isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, mas, principalmente, nesse ano, muitos, as vendas começaram a cair, e muitos começaram a ver, a verdade inexorável, que é, a presença do Filho do Homem, aqui na Terra, então, há dois mil anos, eu falei que, todo olho me veria, e hoje, qualquer olho pode me ver, sem eu sair daqui, agora mesmo, tem gente me vendo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, entende, porque, é vontade do Senhor, se cumpre rigorosamente, assim como também falei, que ano, meu dia, seria rejeitado, por minha geração, também falei, e está indo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, que no dia do Senhor, está bem com o cabelo, branco da cor da neve, como não pretendo, tingir o cabelo, para afressar, espero pacientemente, o dia do Senhor, antes de finalizar, e pedir ao Pai a bênção, quero lembrar todos, que, na luz de meu Pai, Senhor Deus, que é em mim, continuo amando, todas as criaturas, que se movem, sobre a terra, sem exceção, obviamente, coerente, com a eterna, e divina, lei da igualdade, que consiste, unicamente, em distribuir-se, desigualmente, a desiguais, na medida, em que vocês desiguaram, vou pedir ao Pai a bênção, e, marcar um novo encontro, no próximo ano, o próximo programa, já será, no ano, então, que todos tenham, uma vida, positiva, boa, sem grandes bebedeiras, sem grandes escândalos, fiquem tranquilos, em suas casas, quem quiser sair, saia também, vou pedir ao Pai a bênção, e, para os beliméticos, e para os, que estão chegando, agora, para todos, que precisam, uma bênção, colocam a mão assim, e não assim, como fazem os, fariseus, assim, e a bênção, será sobre vós, o Pai, eterno, e inefável, Deus imparível, criador do universo, das conâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, do qual, teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, é toda glória, para todos, sempre, do meu Pai, que a paz, seja com todos, meus filhos, até sábado, até ano que vem, e até sempre. Uma excelente semana a todos, e até sábado que vem.